Olha, primeiro dizer que é uma honra muito grande estar à frente da Comissão da Mulher. Eu que sou a presidente de comissão mais jovem da história desse país. Então é uma grande honra, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. E eu estou realmente muito animada com as perspectivas de trabalho dessa comissão. Nós temos integrantes da comissão muito alinhados, no sentido de todos nós construirmos uma agenda parlamentar comum em prol das mulheres, da segurança, da saúde e da educação das mulheres. E nós, então, haveremos de seguir a nossa linha de trabalho nesse sentido, focando na saúde, na segurança e na educação das mulheres. Nós temos muitas pautas fundamentais a enfrentar. A cada sete segundos uma mulher sofre violência física nesse país. Nós estamos falando de violência física, né? Nós temos a violência econômica, violência moral e tantos outros tipos de violência. Então nós haveremos de seguir essa linha, sempre dialogando, escutando as diferentes frentes, as diferentes opiniões para que a gente consiga desempenhar um trabalho muito esclarecedor na comissão. Olha, nós temos muitos desafios a enfrentar a questão salarial das mulheres, a própria questão da participação das mulheres na política, né? Hoje nós somos 77 mulheres no parlamento, éramos 51 mulheres, o maior aumento da história, mas ainda é muito pouco na medida que nós somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, nós somos mais escolarizados do que os homens. Nós merecemos mais lugares aqui na Câmara, até para que as nossas demandas cheguem até a legislação e se transformem em política pública. Então nós temos várias pautas importantes a serem enfrentadas.